Olá alunos, tudo bem? Como vai vocês aí? Professor Carlos Barros, estamos aqui nessas dicas e aulas de estudo orientado, onde vocês estão aprendendo a melhorar a sua qualidade de estudo. Lembrando, sempre eu estou dizendo para vocês que não adianta nada vocês estarem só assistindo e não colocando em prática o que vocês estão vendo e ouvindo, as dicas que nós estamos passando para vocês. E nesse módulo de aula, hoje nós vamos aprender, vocês irão aprender exatamente uma outra forma, uma outra forma de melhorar ou de qualificar o seu estudo, aí é onde você está nesse imenso estado de Rondônia, que nós estamos transmitindo essas informações, onde você tem que exatamente colocar em prática essas dicas importantes. E para você que é aluno e está no segundo ano, uma dica que eu já dou para vocês, quem vai fazer o Enem, quem pretende fazer o curso superior a partir do ano que vem ou até mesmo como experiência, já está no segundo ano que quer fazer o Enem, siga essas dicas, comece a praticar, pegue, faça a sua inscrição no Enem para que você tenha já uma experiência de como proceder exatamente no Enem 2024. Vamos lá para a nossa aula de hoje, de estudo orientado. Hoje vocês vão aprender exatamente sobre o flashcard. Eita, professor, mas eu já vi isso, flashcard em algum lugar, eu já pratico isso no meu dia a dia de estudante. Gente, ótimo, excelente, pessoal, muito bem, parabéns. Mas para aquele ainda que não pratica, essa é uma outra forma de você aprender o conteúdo dado em sala de aula, o conteúdo que nós estamos transmitindo para vocês aqui, o flashcard. Mas, professor, eu não sei o que é o flashcard, como que eu faço um flashcard. Então, vamos lá, vamos aprender hoje nesse módulo de aula sobre flashcard. Primeiro que o flashcard são cartões criados pelos estudantes, com uma pergunta escrita na parte da frente e a resposta na parte de trás, certo? Então, vamos lá, vamos por partes. Flashcard, pessoal, você pode produzir aí com uma folha de caderno. Olha aqui para mim, pessoal. Vamos lá, vem aqui comigo, vem comigo, vem comigo. Flashcard, você pode utilizar a folha do seu caderno, você pode utilizar uma cartolina, você pode utilizar um papel sulfite. Você vai produzir esse material. De que forma? Pegue aí a disciplina, pegue qualquer disciplina que você tenha dificuldade, ou até mesmo as que você tem facilidade, você vai pegar e produzir cartões, pequenos cartões. Coloque aí a matéria, o título da matéria, e aí uma pergunta. E no verso, você coloca uma resposta curta. Isso é um flashcard. Agora, aqueles alunos que têm uma prática maior com computador, existem, claro, os flashcards digitais. Digitais. Mas, se você não tem computador, se você não tem acesso, mas que tem um celular, também existe. Dá para se fazer pelo celular. Ok? Vamos lá continuar na nossa aula, lá na tela. Olha só. Os cartões devem ser colocados em uma caixa, retirados de forma aleatória. Assim, as perguntas precisam ser lidas e respondidas, e depois basta conferir no verso se a resposta dada está correta. Ao elaborar os cartões, você já estará exercitando duas formas de aprendizado, a escrita e a leitura. Olha só que bacana, que beleza, né? Que maravilha. Faça quantos flashcards você achar necessário, o que importa é como você vai usá-lo. Volta para mim aqui. Olha só que interessante, que maravilha essa forma de você aprender. O flashcard, além de você estar produzindo um material que você vai revisar posteriormente, você também já vai estar praticando a sua escrita, a sua leitura, você vai estar captando a informação. Porque no momento em que você começa a fazer o seu flashcard, colocando uma perguntinha, e você já vai memorizando a resposta, olha só que interessante que uma coisa que está ligada à outra. Você vai começar a aprender, a memorizar aquela informação. Vamos lá para a tela para ver alguns exemplos? Olha só. A carta de estudo não deve ser usada para todas as situações, claro, mas é uma forma de você melhorar e de aprender. Existem outras formas, como eu já falei aqui, os professores anteriores já falaram, existem várias formas. O aluno que escolhe a melhor forma que ele quer aprender, e a mais fácil que ele vai conseguir memorizar, que ele vai conseguir colocar em prática. Escreva textos curtos para cada carta, sintetize as ideias, o ideal, a ordem aleatória para o ideal para conceitos, vocabulário, fórmulas e expressões. A ordem sequencial, ideias ligadas entre si que dependem de uma compreensão anterior. Vamos lá, algumas dicas. Os textos podem ser feitos de forma de perguntas, tópicos, frases para completar, ou definição pontual da frente da carta. Sempre na parte da frente, você tem que usar algumas dessas formas. As perguntas, os tópicos, frases, escolha imagens também, ou símbolos para ajudar na memorização, que podem ser simples ou pontuais. Mas, uma coisa muito importante que você deve observar, pessoal, é que você deve organizar os flashcards, uma boa opção é separá-los em pastas. Olha aqui para mim. Vamos lá, mais uma vez, uma dica interessante. Flashcard de biologia. Então, você tem que ter a sua caixinha lá. Pode ser uma caixa de sapato, ou qualquer tipo de caixa que você tem aí na sua casa. Caixa de biologia. Está aqui meus flashcards de biologia, de microbiologia, de orgânica, e por aí vai. Caixinha de história. Revolução industrial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Caixinha de Geografia, Atmosfera, Litosfera, Brasil, Caixinha de Artes. Então, cada disciplina, olha só, cada disciplina você pode produzir um flashcard. Cada disciplina você pode colocar aí algumas dicas. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, lá na tela, como você pode fazer esse flashcard. Já deu alguma... No início da aula, eu falei assim, você pode fazer com a folha de caderno, você pode fazer com a cartolina, você pode fazer com a folha de sulfite. O importante é que você saiba, você faça isso para você poder memorizar. Olha só o que eu trouxe aqui. Isso aqui é um flashcard digital, né? Lembrando, também já falei para vocês, você pode fazer ele de forma manual, você pode fazer ele de forma digital, quem tem mais facilidade. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, olha só, coloquei um exemplo da biologia. Quantas fases tem a mitose? Isso é a pergunta, na frente, e no verso já coloquei a resposta. Quatro fases. Então, olha só, também o que eu já falei. Quando você já começa a formular a pergunta, e você já pega a resposta, e já coloca no verso, você automaticamente, o seu cérebro, o seu cérebro, automaticamente, já vai memorizando aquela informação. Mitose, fase. Quatro fases é da mitose. Outro aqui, outro flashcard que eu trouxe para vocês. Quais são as fases da mitose? E aí eu tenho, prófase, metáfase, anáfase, e telófase. Eita, professor, palavras difíceis, mas lembrando, olha só, olha para mim, pessoal, olha aqui para mim, venha, venha, venha comigo, olha para mim. Lembrando que esse tipo de material que você está produzindo, você está retirando do seu livro didático, você está retirando de um texto que o professor passou para vocês, você está retirando da internet. Então, é uma forma mais fácil de se aprender. Sempre, uma dica, sempre você coloca a pergunta ou uma imagem e a resposta sempre vai ser no verso do seu flashcard. Ok? Vamos para outro exemplo? Olha lá na tela. Eu trouxe uma de geografia, eu coloquei uma de biologia e agora eu trouxe uma de geografia. Olha só, esse flashcard aqui, continentes. Você tem aqui uma palavra, uma imagem, onde você tem aí todos os países do nosso globo, que estão dentro dos continentes. Quais são os continentes? América, África, Oceania, Europa. Então, esses são os continentes. Então, nesse flashcard aqui dos continentes, você colocaria no verso os continentes existentes do nosso planeta. No outro flashcard, ao lado, você tem uma América do Sul, uma imagem, um mapa da América do Sul, onde você tem ali todos os países que fazem parte da América do Sul. Exemplo, países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai. Então, a resposta no verso da América do Sul, você colocaria ali os países que fazem parte da América do Sul. Europa, olha só, continente europeu, Inglaterra, Espanha, Portugal, África, África do Sul, Angola, da Austrália, a própria Austrália e Nova Zelândia fazem parte exatamente outro detalhe. Vamos pegar aqui esse exemplo da Austrália, que é interessante, que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala de Austrália, as pessoas já lembram do canguru. Então, é uma dica, olha só, é uma dica onde você produzir um flashcard da Austrália, você colocar uma imagem como resposta no verso do canguru, que é um símbolo da própria Austrália, da Antártida, continente gelado. Então, você tem aí várias formas, essas formas de aprendizado. Eu trouxe para vocês aí, olha só, pessoal, o importante no flashcard, o flashcard você tem que ter a consciência que você vai ter que produzir, seja ele de forma manual, olha a mãozinha aí, forma manual, certo? Ou seja, na folha de caderno, sulfite, cartolina, qualquer folha pode ser utilizada para escrever e formar seu flashcard. flashcard, lembrando, pequenos cartões, flashcard quer dizer pequenos cartões. Eu trouxe aqui pelo menos quatro aplicativos para quem gosta de trabalhar com internet, para quem gosta de trabalhar exatamente com o digital, você tem quatro tipos ou quatro programas ou quatro apps que você pode utilizar para montar o seu flashcard digital. o Brandscape, o Ankydroid, o Gocom QR e o Canva. O mais prático desses é o Canva que você está aí, você pega as matérias, interessante, olha aqui para mim agora, mais uma vez. O interessante é que no flashcard você pega aquelas matérias que você sente maior dificuldade e aí coloca a informação na frente, resposta no verso. Pode ser em um desses programas, em um desses apps, pode ser por escrito também, certo? Mas não deixe de produzir esse material. Por quê? Vai te auxiliar exatamente na sua forma de memorização, na sua forma de aprendizado. E outro detalhe, até mesmo você pode fazer joguinhos dentro da sala de aula, você pode pegar, fazer com os colegas de sala de aula um jogo de perguntas e respostas. Você está aprendendo e está passando conhecimento também para o seu colega, o seu colega de sala de aula, certo? Vamos lá para a tela mais uma vez? Olha só, um outro fator interessante sobre os aplicativos é que alguns desses aí não precisam de conexão com a internet, certo? Você pode também baixar, claro, primeiramente baixar o aplicativo na loja de apps, certo? E depois tem alguns deles que funcionam offline, mas para baixar precisa de ter a conexão, outros não precisam para produzir, não precisa exatamente ter a conexão de internet. E o mais prático, o mais prático desses é o nosso conhecido app, conhecido mão, certo? A nossa mão para poder produzir esse material, ok, pessoal? Beleza? Nesse momento eu encerro a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido essa dica, mais uma dica de forma de aprender o flashcard, coloque em prática, coloque isso em prática para que você possa ter esse conhecimento ou adquirir esse conhecimento que os professores, nós professores estamos passando para vocês aqui na mediação e memorização de uma forma mais engraçada, mais dinâmica, ok? Eu deixo aqui meu braço e até a próxima. Tchau.